E aí galera beleza voltamos no canal cara com a extension vamos dar continuidade que é o nosso modo história a gente tá aqui na nossa base mano eu peguei cara cara eu peguei mano mano eu peguei cara peguei cara enfim olha isso daqui olha isso daqui olha o tamanho disso meu deus do céu um t-rex um tech t-rex cara eu peguei no nível 80 tá eu não consegui gravar eu pegando ele porque foi muito difícil tá demorou demais e mas demorou muito cara demorou um pouco demorou muito mesmo olha isso ele é gigantesco cara é gigantesco ele é muito grande e é forte pra caramba também cara e pra quem queria saber né minha localização no mapa aqui ó tô aqui ó ó eu aqui ó eu aqui ó 50 ali ó latitude longitude dá uma olhadinha aí ó a base tá aqui tá esse aí garotinho vamos lá lembrando pra você que é novo no canal cara já se inscreve no canal aí deixa o like compartilha com seus amigos aí assistindo as notificações beleza então nos comentários aí algumas opiniões dicas enfim tudo que você quiser trazer pra mim é nóis e mo né e mo bom cara vamos dar uma farmada com ele porque ele já tá no nível bem alto eu quero mostrar como que ele está tá dinossauros novos aí eu quero pegar um outro dino tá tô querendo mudar um pouco também nossa base em algumas questões tá tipo madeira quero colocar um outro material aí ficou muito sei lá muito caidinha quero mudar algumas coisas a gente vai mudando aí depois a gente vai mostrando pra vocês vamos liberar um pouco mais no mapa também como a gente fez a última vez vamos tentar ir pra lá um é que o dino o t-rex né ele é meio meio lento né cara ele tirou bem pouco né se vocês perceberam 1857 cara tá com nível 110 quase tá no nível muito alto se ele dá uma tretada e consegue cantar contra o ônibus do aerossauro destino aqui tá muito forte meu deus do céu cara tá absurdamente forte mano ele tá absurdamente forte ali isso eu ver de novo aqui peraí a cara dele é meio zoada a interface vai cara eu quero uma thumbnail cara dá uma thumbnail bonitinha vai dar uma thumbnail bonitinha bonitinha bom cara é isso aí não dá para dar tubi e só que ele é bem estranho né você olha para ele e fala assim cara que é um paratyrex não só o corpo assim mas a cara de zoada e ai saúde pra mim tá louco tem um carnotauro ali na frente ó morreu cara você não sabe nem o que está acontecendo pode vir quanto mais melhor a gente passa o nível mais rápido e quebrado aqui nós já cansou doendo o ruim dele aquele é bem de casa bem rápido muito grande morreu e uma bolotinha ali na frente tudo Essa água aqui também é fervente? Não, acho que não, né? Acho que não, né? Não tenho certeza. Não deve ser, não. Tem águas aqui que você não pode entrar. Ah, LED boa. Pra lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no inventário dele, que ele já tá bem lentinho já. Cara, você livra essas coisas aqui, mano, senão não precisa disso aqui não. E eu tô carregando madeira, não sei nem porquê. Tô carregando o centro de madeira. Vou livrar disso aqui também, peraí. Tem uma limpa geral no inventário. Vai, cara, come. Tá comendo aí, come. O barulho que ele faz com ele é mó estranho, não é não? Oi? Parece que tá quebrando alguma coisa. Suave, peraí. Como é que é aqui, rapidão. Suave. Vou sair da água. Estão se liberando, sim. Vamos ali só pelo cantinho, que a gente já vai liberando aqui. Morreu. O outro até parou aqui mesmo. Olha o mundo de heads aqui. E aí, e aí. Suave, cara. Oh, cara, que pena. Que pena. Ah, vocês tão fugindo de mim, é isso mesmo? Cara, vocês tão fugindo por quê, mano? Olha o grandão lá na frente. Será que a gente consegue tentar coisa? Deixa eu mexer aqui nos negócios, peraí. A gente vai ter a stamina. Fala um pouquinho aí, vai. Dilofossauro, cara. Dilofossauro querendo brigar comigo. Como assim? O que tá acontecendo nesse mundo aqui? Cara, se eu jogar meu macaquinho no chão, cara, ele mata você passinho, cara. Meu macaquinho tá mais forte que você. Ô, cara, se alimente, se alimente. Ele tá com vida bem baixa. Ô, caraca, como ele veio no nível bem alto aí, sei lá, acho que é por isso. Oxi, tá me atacando por quê, mano? Oxi. O computerodonte normal, ele tava me atacando. Nunca vi isso. O computerodonte não era nem corrupto. Oxi, o que tá acontecendo nesse mundo aqui? Corrupto, né? Corrupto. Quer outro? Vai vir aqui também tentar a sorte? O bom é que aqueles bichões ali, eles devem liberar algum item interessante. Vocês sabem que normalmente você vai precisar de algum tipo de item especial pra abrir o portal pros titãs, né? Pros chefões. Só que eu ainda não sei, cara, como que eu vou domar esses tiozões. Porque eu vejo os caras de mochila jato, tá ligado? O negócio tio todo. Porque provavelmente eles devem jogar no PC, né? Deve ter feito algum macete lá pra zerar o jogo, sei lá. Porque você ganha aqueles itens lá. Se eles eram jogos anteriores, assim. Aí você ganha aqueles itenzinhos. Vou ligar por causa do ataque. Cadê? Cadê? Ah, tá aqui. Vamos lá. Caraca, tio. Nossa. Cadê? Tá. Tá, cadê? Tá? Nossa, morreu Jesus amado, que bicho é esse? Queimadura de aço Ai, caraca Meu Deus do céu, que bicho foi esse? Me deu algum item especial? É que eu usei o Rex, né? Que bosta Eu usei o T-Rex, mano Eu queria ter decido pra farmar ele Às vezes tem algum item especial Só que a gente não pega porque a gente tá com o Rex O Rex só pegaram a maioria e a carne mesmo Não vai pegando item, em um item assim De valor mesmo Vamos levar isso daqui Isso aqui a gente Isso aqui eu vou pegar Essa aqui também Quero melhorar esse dinossauro aqui pra gente matar o Gigantossauro, cara O Gigantossauro é um dinossauro mais difícil de matar no jogo todo Não sei nem se ele pode morrer Opa, olha aquele negócio lá na feitiço Vocês tão vendo Aquela máquina ali Será que a gente consegue fazer missão agora? Não sei, tá Só não posso atacar a máquina com o T-Rex Se atacar a máquina com o T-Rex Ela morre no ataque Bate a zona Bate a zona Liga, minha querida Tá, vai ficar aí Tentando Vamos tentar novamente Tão ruim agora Apareceu o Pterodact Lá, tá vendo Apareceu o Pterodon O Pterodact Será que você deve encontrar o dinossauro que eu estou usando? Apareceu o Pterodact Fica difícil, né, mano? Vai, Rex Nossa Nossa, dinossauro já entrou aqui É, deve ser um dinossauro que eu estou usando Dá mais de stamina Ainda bem, né, porque se vier um Pterodact Já era Vou matar esse cheiro aqui antes Vamos lá do outro lado É o Espino Sai, anda, tio Ah, mano Para, caralho Está tomando dano Cara, você está mirando o T-Rex Atrapalhando demais Deixa eu sair Mano 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 Recorre, recorre, sai, sai Sai, sai Sai desse campo do caramba Vai, mata, mano Vai, mata, logo Vai, mata, logo Mano 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 é que eu perdi? Caralho isso aconteceu! Tá longe ainda? Vai faltar dois, a gente tá na primeira rave ainda! Mano, isso aqui é de outro mundo, né? A última vem o que? O Jantossauro? Segura aí então, cara! Segura aí! Pera aí! Não, pera aí! Aumenta aí, cara! Assim não dá não! Essa mina do T-rex também demora pra voltar! Tá atacando o que? Ah, claro! Mais um! Provavelmente deve ser aquele T-rex ali no fundo! Pelo menos um pouco, sei lá! T-rex parece que já chegou no nível máximo já! Tô acelerando aqui o negócio pra ele! Se ficar assim ainda, assim vai demorar muito! 6.000! Não tem nada disso! Carne nobre não ajuda em nada! Precisava pra aumentar mais rápido! Aumentar não! Isso aqui a gente guarda, que é interessante! Isso aqui a gente joga fora! Liberar peso, né mano! Porque... Se a gente ficar assim, a gente vai ficar mais pesado ainda! Vou fazer assim, ó! Jogo tudo fora! Farma esse daqui que a gente vai ter que matar! Ah, é aquele lá último! Ah, é aquele lá último! Certo! Amém! Vá! Um oxido da agenda? Quem? Aqui tem um gigantossauro lá, mano. Que estilidade que ela tá ali. A máquina tá falando. Ah, tá ali agora, né? Oxi. Não, não. Abertura E aí Meu Deus Já era Nossa Ai 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 Cara nível 233 o dragão tava cara Mano do céu Como que eu ia fazer essa missão senhor Jesus amado Bom meus queridos amigos a gente fica por aqui Tentamos não conseguimos Vocês viram que foi meio complicado não deu Nível 233 o dragão cara Caraca eu pensei que eu tava no nível mais forte Mas mesmo assim pegamos um T-Rex Mais poderoso que tem Pelo que eu percebi pra fazer esse tipo de missão a gente tem que trazer Um monte de dinossauro mesmo não tem como Só um só que vai dar Beleza? Um abraço e agradeço a gente de vocês Falou é nois tchau 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 Tchau